O que é a Diocese de Morama? O que é a Diocese de Morama? Vamos cometer uma insensatez e pensar assim, quanta solidariedade gerou por aqui, cuidado para com os pequeninos, cuidado para com os pobres, cuidado para com os idosos. Quanta comunhão, quanta amizade suscitou por aqui afora durante 46 anos. Então, uma coisa que faz tanto bem por tanto tempo, tem que ser celebrada, tem que ser festejada. Mas, sobretudo, queremos detectar o que foi isso, o que foi essa avalanche, o que foi esse vendaval que se abateu sobre essas 30 cidades e produziu esses efeitos. De comunhão, de solidariedade, de mútua ajuda, de cuidado, de preocupação com a natureza. De vida, de alegria, de paz, o que foi isso? Que coisa é essa? Nós sabemos, eu sei que nós sabemos. É o evangelho, é a vida cristã. Nós queremos ver a identidade, os contornos que tudo isso adquiriu aqui. Aqui não é São Paulo, também não é Amazônia. Aqui, no meio de nós, teve sua identidade, teve sua marca indelével, teve sua marca que a identifica. Isso mesmo que nós queremos ver os contornos, a identidade dessa força que se abateu sobre esse povo, dessa luz que se abateu sobre esse povo, fazendo-o ser a igreja de César Gilmarama. E no jubileu, mergulharmos nele de corpo inteiro, outra vez, assim, novinhos em folha. Nós queremos que essa luz, esse impulso bom, que tanta coisa fez, tome conta de nós de novo, como tomou há 46 anos, sob a batuta de Dom José Maimone, que ainda está aí firmão, e foi quem celebrou ontem os 46 anos. E que Deus derrame graças, sobre cada um de nós, sobre todos, essa mesma graça que espalhou por 46 anos, que ela se condense agora, e entre no coração, na mente, na alma, no corpo de cada um, e nos encha de festa, paz e bem. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.